Estamos aqui com o Padre Antônio Maria, este padre tão conhecido pelo Brasil, que leva a Palavra de Deus, Nossa Senhora, para muitas pessoas pelo nosso país. E hoje ele está aqui na cidade de Pombal, na Paraíba, e fará esse show da fé, essa festa da fé, para todos os fiéis que participam da festa de Nossa Senhora do Rosário. Padre, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, primeiramente. Como o senhor pretende levar essa mensagem de fé, de esperança, de alegria para todos os fiéis que participam da festa da Mãe de Deus? Olha, eu pretendo, cantando, claro, que é o meu jeito de evangelizar. Eu sou padre há 38 anos, e há 38 anos eu venho cantando e evangelizando. Então eu pretendo, eu canto, eu falo um pouquinho antes de cada canção e eu dou um porquê essa canção vem agora. E aí vou evangelizando e vou falando. É assim, cantando, falando e rezando, porque a gente também tem momentos de oração no show. Padre, a festa de Nossa Senhora do Rosário é uma festa que já tem mais de 100 anos. É uma festa que vem desde lá, tem suas tradições aí. Para o senhor, deve ser uma alegria muito grande estar participando hoje. O senhor tem uma mensagem direcionada, claro, para aquelas pessoas, evidentemente, que já acompanham desde muito tempo essa festa. E para os jovens, o senhor tem alguma mensagem para a juventude? Claro que sim. Eu dizia antes, numa outra entrevista, que toda festa é uma recordação, mas deve ser uma renovação. Então, que todos nós renovemos o nosso amor à Maria e que a gente mostre esse nosso carinho, esse nosso amor, rezando a ela o Rosário. Que é a oração dos pobres, que é a oração do povo, que é a Bíblia do povo, que é o breviário do povo. Tantos papas, os últimos papas, tanto falaram disso. Mas para o jovem, eu diria, você rezando o Rosário, o Terço, como você quiser, não é? Ou pelo menos uma dezena do Terço, meu jovem, minha jovem, você está valorizando a juventude. Sabe por quê? Porque Maria era jovem, quando ela recebeu o anúncio. Aquele momento que a gente reza, Ave Maria, ela tinha os 15, 16 anos, como muitos de vocês. E Deus usou essa jovem para fazer algo extraordinariamente grande, que foi ele vir a nós feito homem, começar a redenção através de uma jovem. E eu queria dizer a você, jovem, que muitos cientistas, homens famosíssimos, rezaram o Terço. Então, o Terço, o Rosário, não é coisa para os beatos, como a gente costuma dizer, não é? Até de um jeito assim, um pouco menosprezando, né? Não, o Terço é para você também. A gente, quando gosta de alguém, a gente repete mil vezes, eu te amo, eu te amo. Rezar o Terço é dizer para a Mãe do Céu, eu te amo. E dizer com as palavras de Deus. Foi Deus que disse, através do anjo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. E Isabel disse, bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Não é? E você acrescenta com a igreja, pede por Deus, Mãe, por todos nós, pede a Deus por todos nós, agora e na hora da nossa morte. Então, jovem, o Terço é uma oração muito moderna, viu? Hoje nós estamos no tempo de repetir, de repetir, não é? As religiões ou as filosofias orientais nos levam muito aos mantras, a repetir. O Terço é um mantra também, por que não? Vamos olhar assim e vamos rezar. Vale a pena. Rezar e meditar na palavra de Deus. Daí que surge a lexo divina, não é, padre? É isso mesmo. Rezar meditando e vivenciando aquilo que a gente lê. Meu Deus do céu, como é bom a gente ter a Bíblia na mão e a gente ler e meditar. E ir vivendo aquele momento. Por exemplo, o próprio momento da anunciação do anjo a Maria. Você se colocar na casinha de Maria, você imaginar e você falar com ela, oh mãe, agora eu estou sentindo assim, como era aquele momento da senhora ali. Talvez, eu acredito que Maria nem estava rezando, viu? Ela estava trabalhando, porque trabalhar também é uma oração. A Bíblia diz, entrou o anjo. Então, muitos dizem que ela estava numa fonte. Não, se ela estivesse numa fonte, o anjo não teria entrado. Ela estava em casa, talvez amassando pão, talvez, sei lá, costurando uma roupinha de Jesus. Não sei. Arrumando a casa, varrendo, porque as mulheres também do tempo dela varriam, não é? E o anjo chega. Então, meditar e tirar proveito para a sua vida. Como é que eu estou varrendo a minha casa? Como é que eu estou fazendo a minha comida? Como é que eu estou trabalhando? Como é que eu estou vivendo de tal maneira que a minha casa seja uma casa de Nazaré? Tudo isso é lexo divina. Ok, muito obrigado, Padre Antônio Maria. Conversamos com o Padre Antônio Maria, que fará show daqui a pouco, dentro dos festejos, em honra à Nossa Senhora do Rosário, José Filho, para a Rede Vida de Televisão.